Ao longo da história, a sociedade sempre precisou produzir monstros. Muitas vezes chamamos esses monstros de demônios ou seres místicos para ajudar a explicar o inexplicável. Seja bem-vindo ao nosso mundo paralelo, a realidade metafórica. Seja muito bem-vindo ao nosso estranho mundo real. O terror de Timothy Evans Observe esta foto. Claramente, vemos o medo nos olhos deste homem. A imagem foi captada horas antes dele ser executado. Sua acusação? Matar a esposa e filha de pouco mais de um ano estranguladas. É possível ver em sua expressão uma dor sepulcral. Um misto de terror e perturbação. Existem poucos crimes que provocam tanta raiva como o assassinato de uma criança. E quando a criança em questão foi morta por um de seus pais, as mesmas pessoas que deveriam estar cuidando dela, então nossa raiva pode ser incontrolável e a sede de justiça se mistura com um gosto de sangue. Uma pessoa foi condenada e executada por este crime terrível. Seu nome? Timothy Evans. Timothy Evans nasceu em 1924, na cidade de Mertir Ditfield, no país de Gales. Ele era conhecido como sendo uma criança brincalhona, mas propensa a inventar histórias fantasiosas. Seu pai abandonou a família logo depois que ele nasceu, e sua mãe se casou novamente com um homem chamado Probert, em 1929. Isso deu a Timothy Evans um meio-irmão. Ele já tinha uma irmã mais velha, e em seguida nasceu sua irmã mais nova. Naquela época, a indústria siderúrgica da cidade estava em declínio acentuado, e a família de Timothy, como muitas outras, mudou-se para Londres em 1935. O jovem Evans trabalhava meio período para ajudar a família, passando o resto do tempo na escola. Nesta época, ele sofreu uma grave lesão no pé, o que o forçou a faltar à escola por um bom tempo. A lesão infeccionou e levou anos para sarar, mas o ferimento sempre o incomodava. Como resultado, Evans se tornou um analfabeto funcional pelo resto de sua vida. Aos 13 anos, ele voltou para Mertir Ditfield para trabalhar nas minas de carvão, mas seu pé continuou a incomodá-lo, e por fim, ele teve que desistir. Em seguida, voltou novamente para Londres em 1939, exatamente no momento em que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter 18 anos durante o conflito, sua lesão fez com que nunca fosse convocado para o serviço militar. O jovem trabalhava como entregador quando conheceu uma mulher chamada Beryl Torley. Os dois se casaram em 1947 e foram morar com os pais de Evans. Quando Beryl engravidou, eles se mudaram para um apartamento na rua Wellington Place. Eles moravam no último andar de um prédio residencial, e os seus vizinhos de baixo eram John Christie, um ex-oficial do exército aposentado após a Primeira Guerra Mundial, e sua esposa, Ethel Christie. Em tempos de depressão durante a guerra, o casal completava sua renda familiar fabricando e vendendo remédios caseiros e ervas medicinais. John e Ethel tinham se separado por um bom tempo, e agora tentavam dar uma nova chance ao casamento. Este era um ponto em comum entre os dois casais, pois o casamento de Timothy e Beryl estava longe de ser feliz. Os dois brigavam constantemente pelas finanças da família, que Beryl era incapaz de administrar, e pela bebida que só aumentava conforme eles brigavam. Vários vizinhos mais tarde relataram ter visto os dois se agredindo fisicamente. O ponto crítico foi atingido em meados de 1949, quando Beryl descobriu que estava grávida novamente. Os dois mal podiam sustentar um filho, e outra criança se tornou algo desesperador. Então, o casal decidiu recorrer a um aborto, que na época era ilegal na Europa. Várias semanas depois, em 30 de novembro de 1949, Timothy Evans entrou em uma delegacia de polícia no país de Gales. Ele disse à polícia que tinha vindo para se entregar, e que sua esposa morreu em Londres depois de beber um veneno que deveria induzir o aborto. O homem disse que escondeu o corpo dela em um bueiro na frente da sua casa, entregou a sua filha aos cuidados de um casal de vizinhos e fugiu, mas decidiu se entregar. A polícia o prendeu imediatamente e o transferiu de volta para Londres, onde foram investigar o tal bueiro. Chegando na rua Rellington Place, eles não encontraram o corpo, e observaram que seria impossível Evans levantar a tampa do bueiro sozinho. Foram necessários três policiais para movê-la. Ao ser interrogado, Evans mudou sua história. Ele agora afirmava que seu vizinho, John Christie, teria feito um chá abortivo para sua esposa, e disse que ela morreu logo após bebê-la. Evans falou que John o mandou fugir, e que ele esconderia o corpo de Beryl, e cuidaria de sua filha. Ele confessou que primeiramente mentiu para proteger o seu vizinho, que estava apenas lhe fazendo um favor. Mas John Christie, ao ser confrontado, negou absolutamente tudo. A polícia, então, vasculhou o jardim dos fundos do apartamento, e finalmente encontrou o corpo de Beryl em um galpão. Mas ela não estava sozinha. O corpo de Geraldine Evans, a filha de 13 meses do casal, também foi encontrado ao lado dela. Ambas foram estranguladas. No dia 11 de janeiro de 1950, começou o julgamento de Evans, apenas pelo assassinato de sua filha, Geraldine. Na época, era comum em acusações de pena capital que o acusado fosse julgado uma única vez e pelo crime considerado mais grave. Portanto, o assassinato de Beryl foi arquivado. Se ele fosse absolvido da primeira acusação, só então seria julgado pela morte da esposa. A polícia, então, obteve uma confissão assinada por Evans, de que ele havia assassinado sua esposa e filha. Então, o seu veredito seria unânime. Os seus advogados, no entanto, disseram que o cliente confessou sob tortura, mas nada foi provado. Tanto John quanto Ethel Christie, seus antigos vizinhos, testemunharam ter visto Evans e sua esposa discutirem, e que era costume do casal partir para agressão física. John, mais uma vez, desmentiu a história de Evans. A defesa de Evans tentou argumentar que John Christenkin cometeu o assassinato, e até conseguiu algumas evidências que mostraram que ele já havia sido processado por atos de violência no passado. Mesmo assim, devido sua reputação respeitável e ter uma alta patente militar, além da total falta de motivos para ele praticar o crime, o juiz e o júri nunca levaram realmente a sério essa acusação. A falta de credibilidade de Evans foi o que mais pesou contra ele, principalmente pelo homem ter mudado a sua primeira versão da história e o seu comportamento agressivo enquanto estava sob custódia o tornou um suspeito mais que viável. O juiz leu a acusação contra Evans e o júri levou apenas 40 minutos para condená-lo. Os advogados do homem entraram com o recurso, mas nada adiantou. E no dia 9 de março de 1950, Timothy Evans foi morto na cadeira elétrica. Ele foi executado pelo famoso carrasco inglês Albert Pierpont, mundialmente conhecido por ter executado mais de 600 prisioneiros. A sociedade clamou por execução, o júri e o juiz fizeram a sua parte e finalmente a justiça foi feita. É certo, é claro, por um pequeno detalhe. Timothy Evans estava falando a verdade. Ele não matou a sua esposa nem sua filha. Em março de 1953, o novo inquilino do prédio número 10 na rua Wellington Place, um imigrante das Índias Ocidentais chamado Beresford Brown, encontrou uma porta secreta que dava para uma despensa sob o papel de parede na antiga cozinha do casal Christie. John Christie havia sido despejado algumas semanas antes por sublocar o seu apartamento. Na despensa, Brown fez uma descoberta perturbadora. Amontoados num pequeno espaço, estavam os corpos de três mulheres, todas estranguladas. Brown chamou imediatamente a polícia e ao fazerem uma busca nas instalações, encontraram outro corpo sob as tábuas do assoalho da antiga sala de estar do casal. Era Ethel Christie, esposa de John. Ela também tinha sido estrangulada. Em uma busca no jardim, os investigadores encontraram os corpos de mais duas mulheres. Pelo estado dos corpos dessas vítimas, elas foram enterradas no quintal antes da morte de Beryl e Geraldine Evans, apesar de não terem sido encontradas pela polícia na época. Isso mostrou a todos que Evans era um homem inocente e que havia sido executado erroneamente. Uma caçada a John Christie começou imediatamente e ele logo foi preso, no dia 31 de março daquele mesmo ano. John imediatamente confessou tudo e implorou para não morrer. O homem tentou usar a sua influência militar para que fosse solto antes do julgamento, mas nada adiantou dada a repercussão do caso. Em sua confissão, o homem relatou que sua primeira vítima foi uma prostituta que a havia levado para casa em 1943, enquanto sua esposa estava viajando. Ele disse que a estrangulou acidentalmente por um impulso durante o sexo. Sua segunda vítima foi uma ex-colega da central radiofônica onde trabalhou durante a Primeira Guerra. Em 1944, ele a convidou para ir à sua casa para ela experimentar uma solução de ervas, que John afirmou ajudar no tratamento de bronquite da mulher. Enquanto ela inalava a mistura, John a misturou com monóxido de carbono para deixar a sua vítima inconsciente. Ele então a estuprou e a matou estrangulada. Em ambos os casos, presumiu-se que as duas mulheres haviam sido mortas durante a Segunda Guerra. Por isso, nenhuma investigação foi feita. Sua terceira vítima foi Barry Evans. Ele aproveitou do pedido da mulher em fazer um remédio caseiro para aborto. A estuprou e matou estrangulada. Em seguida, tentou incriminar Evans. Porém, John negou ter assassinado Geraldine, embora certamente ele tenha feito isso. A próxima vítima relatada pelo homem foi a sua própria esposa, que ele estrangulou na cama no dia 14 de dezembro de 1952. John escondeu a morte dela de seus parentes e conhecidos, dizendo que a esposa estava apenas doente. Nos primeiros três meses de 1953, ele fez mais três vítimas, que seriam os corpos encontrados na dispensa pelo novo inquilino, o Sr. Brown. Uma das vítimas era uma prostituta que estava grávida a quem o homem tinha oferecido um remédio para aborto. A outra vítima era uma jovem garota de Belfast que estava visitando sua irmã que morava na vizinhança. Sua última vítima, segundo John, foi Hectorina McLennan, a única que parece ter feito falta para a família. Uma denúncia, então, foi feita ao departamento de polícia local e a mulher foi listada como desaparecida. John Christie estava ajudando a moça e seu namorado, Alex Becker, que estavam à procura de acomodações na cidade. Depois, Hectorina simplesmente desapareceu. O seu namorado entrou em desespero e John até o ajudou a procurá-la pela cidade. Embora a polícia desconfiasse que John tenha assassinado mais pessoas, se aproveitando do caos instalado em toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, os investigadores nunca conseguiram provar mais nada. Assim como Timothy Evans, John Christie foi processado apenas por um de seus assassinatos. Em 22 de junho de 1953, ele foi a julgamento no mesmo tribunal em que testemunhou contra Evans. John foi acusado pelo assassinato de Ethel Christie, se declarando inocente, alegando insanidade. Esta defesa foi rejeitada. As regras do Tribunal do Reino Unido à época afirmavam que, para a defesa de insanidade se manter, o homem não deveria estar ciente na época dos crimes que estava fazendo algo errado. Mas, devido à ocultação do corpo e à premeditação evidente em vários de seus assassinatos, sua alegação de loucura foi invalidada. Ele foi considerado culpado e, assim como Timothy Evans, foi executado na cadeira elétrica pelo carrasco Albert Pierre Pont no dia 15 de julho de 1953. Atualmente, a confissão e condenação de John Christie imediatamente colocou a inocência de Evans em discussão. O ministro do interior, sob pressão, encomendou um inquérito que confirmou a condenação de Evans e declarou que a confissão de John sobre o assassinato de Barry Evans tinha intenção apenas de reforçar seu argumento de insanidade, que ele não teria assassinado mãe e filha, e sim Timothy. O fato de eles terem passado apenas uma semana investigando o caso e de seus registros mostrarem que eles apenas consultaram as provas do caso da promotoria contra Evans causou um clamor público. A mãe e a irmã de Timothy Evans lideraram uma enorme campanha popular por um novo inquérito e o caso se tornou uma parte central do debate em andamento sobre a pena de morte no país. Esses questionamentos chegaram ao parlamento e logo todo o país estava imerso no caso. Um famoso jornalista da época, Ludwig Kennedy, até lançou um livro em 1963 intitulado Ten Wellington Place em referência ao número do apartamento do casal e foi um fator importante para garantir uma segunda investigação mais equilibrada sobre o caso. Ainda assim, a natureza política de todo o caso fez com que este inquérito não fosse aberto até 1965, o mesmo ano em que a pena de morte no país foi abolida. Essa investigação concluiu que Evans provavelmente não matou Geraldine, embora os peritos acreditassem que havia uma grande probabilidade dele ter assassinado Barry. Ainda assim, eles declararam que a isenção das principais evidências no julgamento, junto com a falta de conhecimento do verdadeiro caráter de John Christie, significava que a condenação contra Timothy Evans era fundamentalmente inadequada. Com base nisso, Evans foi perdoado postumamente em 1966. Seu corpo foi exumado do cemitério da prisão e enterrado em um cemitério escolhido pela família em Leighton Stone. Em 1971, um filme sobre os eventos baseado no livro de Ludwig Kennedy foi lançado. Isso atraiu novamente a atenção das pessoas no caso. Todos estavam certos que John Christie era o responsável pelos assassinatos de Gary e Geraldine e havia manipulado o ingênuo Timothy Evans para que ele se incriminasse. O filme é mais um documentário do que apenas mais uma história e embora o incômodo tema dividisse a crítica na época, o filme é hoje considerado um clássico. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Na descrição deste vídeo estão todos os links do canal Paralelo Metafórico. No mais é isso e como sempre nos vemos nos comentários. Até mais!